A tal conversa de Botequim está em Jaguaruna, mais precisamente na Atlantis, porque hoje é dia mundial da água. Foi estabelecido essa data e o Anderson Bottega, que é diretor da Atlantis, nos fala desta expectativa que nós temos aí, Anderson, com relação ao planeta azul, ao planeta água. É isso aí, Antônio, dia 22 de março, dia mundial da água, dia municipal da Lagoa do Arroio Corrente, o principal manancial de água doce aqui de Jaguaruna. E nós estamos com uma série de atividades durante esta semana, iniciamos com esse evento, convidamos aqui poder público municipal, através da prefeitura, dos vereadores, associação comercial e industrial, agência reguladora, CDL, toda a imprensa, para conhecer os projetos da Atlantis aqui em Jaguaruna relacionados a Jaguaruna Saneamento, os investimentos que nós já realizamos aqui no município nesses 16 anos de concessão, os futuros investimentos que vamos realizar já a partir de 2023 e trazendo a discussão, principalmente alinhada com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura Municipal, de soluções alternativas para o tratamento de esgoto no litoral de Jaguaruna e na área central da cidade, que tenham eficiência no tratamento, para que a gente saia desse passivo ambiental que é a cidade ter zero de tratamento de esgoto, mas ao mesmo tempo não impacte a população não onerando tarifa e tendo uma solução alternativa para buscar. A gente está entregando isso para a população hoje, para a Prefeitura Municipal, vamos discutir junto com a Câmara, junto com os vereadores e acredito que até o fim desse ano a gente tenha essa alternativa consensuada para que a gente leve até a agência reguladora, atualize o plano municipal de saneamento e trate a solução do esgoto sanitário nos próximos anos através dessa forma híbrida. Também apresentamos aqui um projeto de investimento de 12 milhões de reais na construção de um novo sistema de produção de água para o Balneira Recorrente Campo Bom, que vai iniciar agora em abril. Trouxemos projetos sociais da empresa, projetos ambientais e essa parceria que a nossa empresa sempre teve com a comunidade local aqui, através de associações, da Polícia Militar, Bombeiros Voluntários, Lions, Rotary, o CTG, Estância do Retiro, e toda a comunidade de Jaguaruna, abrimos as portas da nossa ETA essa semana para receber as escolas do município, através dos alunos, começar a conscientizar a agorizada desde cedo da importância do uso racional da água e receber o poder público municipal que vem aqui na forma de fiscal entender o quanto a gente entrega para a cidade enquanto empresa privada, concessionária e no serviço público. Parabéns pelo teu trabalho aí, Atlântico. Obrigado, Antônio, obrigado a você, sucesso na tua jornada agora com o teu programa de forma independente, né? Vamos lá, esperando tu lá, tenha uma vaga. Vamos fazer uma visita lá e prestigiar a tua audiência e estamos aqui para construir pontes e parcerias sempre. Muito obrigado. Obrigado.